Bom dia, bom dia, tudo bom? Como é teu nome? Lani? Lani sempre tá vendendo, tá trabalhando? Todos os dias vem pra cá? E aí, você mora onde? É, Cabedelo. E sai de Cabedelo pra cá. Tem filhos? Não. Está estudando? Estou. E aí, qual a expectativa, Lani, pra 2020? Ah, eu espero que seja um ano de renovação, porque esse ano pra mim foi muito triste, muito complicado, porque eu perdi uma pessoa que eu amo muito, era praticamente minha irmã. Aí, eu penso que, eu espero que seja um ano assim, tipo, não vou deixar pra fazer as coisas. Isso que eu pensei, eu pensei muito assim, tipo, eu poderia ter ficado mais com ela, assim, mesmo. Aí, eu, tipo, ela acabou que, ela ficou doente, ela disse, não, eu vou lá, eu vou lá. Acabou que eu não consegui negar isso com ela. Aí, eu penso muito que esse ano eu vou ter, vai dizer assim, tipo, nunca mais eu vou deixar aquilo que eu quero fazer hoje pra depois. Porque o depois pode não existir, né, Lani? Pode não existir. Até esse ano, assim, pra mim, meio que tava entrando numa depressão, essas coisas também. Eu meio que desisti de tudo, não tava querem fazer nada. Aí, eu já fazia, assim, doces, enfim, essas coisas. Eu disse, nossa, eu vou vender, porque eu tava trabalhando, acabei ficando desempregada também. Aí, foi isso tudo. Foi tudo. Meio que uma bola de neve foi indo, foi indo. Eu disse, não. Aí, minha mãe disse, não, vai, Lani? Vai vender, vai, sai, vê gente, conversar, quer pôr, porque eu conheço pessoas novas, congresso. Aí, eu fui meio que saindo, porque eu acho mesmo que eu tava entrando em depressão, porque eu não tava com certeza em casa, nada, nada. Aí, também, passei por um momento difícil, quase eu, que tinha quase morrido também. Eu adoeci na segunda, quando eu fui na terça, ver, era pedra anvilícola. E, se eu não tivesse operado, no mesmo dia que eu soube, eu operei, porque, senão, eu poderia ter morrido. Aí, o que fica muito pra mim, que foi ela, tipo, dizendo, não deixa, amiga, não deixa tua saúde pra depois. Aí, depois, semana, depois, foi ela. Aí, eu fiquei assim, com isso, com a cabeça. Fiquei com muito na cabeça, nunca mais me deixar nada pra fazer. Mas você sabia, Alana, que você é uma vitoriosa? Eu pensei nisso também, é isso que me faz levantar a corpia. Porque não existe vitória sem ter guerra. E tantas lutas, tantos desafios, você passou. E essas lágrimas que estão rolando hoje nos seus olhos, são justamente pra lavar sua alma, pra lavar esse terreno pra um novo plantio no ano que vai chegar. Mas hoje, eu quero enxugar essas suas lágrimas. Eu quero te trazer muita alegria, esse sorriso gigante que você tem, que eu acho que você vai escutar comigo, que o pessoal da produção disse que meu sorriso é enorme. Então, eu já achei uma pessoa que tem um sorriso maior que o meu. A brincadeira de hoje chama-se Amigo Secreto. Já brincou de Amigo Secreto? Eu vou dar as dicas e vamos ver se você descobre quem é a minha amiga ou o meu amigo secreto. Primeira dica. Meu amigo secreto é uma mulher, então é minha amiga secreta. Ela é uma pessoa bastante guerreira. Ela tem uns cabelos longos. E aí? Quem será que é minha amiga secreta? Eu? Será que é? Será que é, gente? Será que é a Lani, a minha amiga secreta? Será? Ó, a minha amiga secreta, ela vende açaí, mas já vendeu doce. Ela mora lá em Cabedelo e vem todos os dias aqui pro centro pra vender um açaí geladinho pra todo mundo. Ela tem um olhar muito forte. Ela é frágil, mas também é forte. É eu. A minha amiga secreta é a minha amiga Lani. Isso aqui é pra você. Tá? É pra você. Porque a gente quer valorizar pessoas como você. E o que a gente deseja em 2020, Lani, pra sua vida é um ano com muita esperança. Tá? Quero muito, muito, muito bem. A luta é grande, mas a vitória é maior. É maior ainda. Abre aí seu presente pra você contar pra gente se gostou. Se gostou dessa surpresa. Gostou? Gostou? Vai brincar com sua sobrinha, vai interagir com sua família e vai curtir os momentos com aqueles de dentro da nossa casa. Você lembrou bem, né? Com sua sobrinha. Com a minha sobrinha, que ela adora. Ela foi muito joguinho, brinquei com a minha sobrinha. Ela gosta muito. Muito bem. Então a gente espera que você se divirta com sua família. Obrigada. Chegou aqui, ó, nosso amigo. Tenta aí ainda, hein? É, não. É Dindim Gumbel? Dindim Gumbel? Melhor ainda. Melhor ainda. Tem aí. Posso ver? Tá muito bom. Dívia, você gosta de Dindim? Adoro, mas num calor desse. Não, rapaz. Os melhores Dindim Gumbel é o Dindim da Lanca. É 2,50. 2,50. Dindim Gumbel é você mesmo que faz? Eu mesmo, todo dia que faço. Quanto tempo, em média, você passa por aqui? Então, eu começo o meu dia, dependendo do dia, eu posso terminar de 4 horas, 5 e meia. Mas tem alguns clientes que já é certo mesmo. Já meio que, já é certinho já. Que já pede pra Elane passar no outro dia? Todo dia, todo dia. E no dia que eu falto, ele já sente assim, ai meu Deus, não veio, o que que aconteceu? Já fica tudo preocupado. Perfeito. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos comprar tudo. Você não vai precisar mais do seu destino. Vamos comprar tudo e vamos distribuir aqui, pessoal na Lagoa. Topa? Topo. Então pronto, tá comprado. Tá comprado? Tá comprado aqui. Tem que tá pago. Cadê o dinheiro, Davi? Você gostou? Muito. Olha aí. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Qual a mensagem que você deixa pro pessoal que tá em casa? Que a gente não pode nunca desistir, que sempre tem que pensar no dia de amanhã, que é muito importante. É isso aí, gente. Essa foi a história da Elane. Participou aqui no quadro e agora a gente vai fazer o quê? Acabou não. Acabou não? Nós vamos com ela agora entregar o povo aqui na Lagoa. Olha, dindim geladinho no SBT, TV Tambaú, 10h30, na TV. Escolhe o seu dindim, vai. É um presente pra você. Quer dindim? Dindim da Elane. É um presente pra você. Dindim gourmet, viu? Não é qualquer dindim, não. Que coisa linda. Família, quer dindim, família? Num sol desse... Olha, só pra refrescar o dia de vocês. Tá trabalhando aqui, dando tudo danado. O sol tá demais. Fiquem à vontade aí pra escolher o sabor. E aí, gostaram? Feliz ano novo pra vocês, tá? Dá um tchauzinho aí pra galera de casa que tá assistindo. Oi, meninos, bom dia. E aí, João Pessoa, tá quente? Ó, a gente tá trazendo aqui, tá calor demais, né? A gente quer descansar um pouquinho, mas a gente trouxe algo especial aqui pra vocês. É o dindim gourmet da Elane. Fala, Cícero, pra eles. Ó, o dindim gourmet da Elane, ele é muito gostoso. Quando vocês consumiram, vocês vão ficar com o sabor na mente de vocês o tempo inteiro. E vocês vão querer repetir, 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 repetir. E vai encontrar ela aqui na Lagoa sempre, todos os dias. Pra você consumir o melhor dindim de uma pessoa. É o dindim gourmet da Elane. Vocês podem escolher, é um presente pra vocês. É um presente. É, dá um sorriso pra mim, né? É um presente. Hummm. Muito legal. Meninos, muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Feliz ano novo e até mais. Tchau, tchau. Uma breve paradinha pra conferir o que tem na cidade. Logo, logo tem mais Domingo na TV. Olha algumas ofertas aqui do Mercado do Bairro para você economizar. Olha, cerveja Itaipava, 350ml, somente R$ 1,79. Nós temos a massa para lasanha Vitarela de 500g, somente R$ 3,99. Aqui, ó, o creme de leite Piracanjuba 200g, R$ 1,69. Muito barato. Leite longa vida Piracanjuba, 1 litro, por apenas R$ 2,99. E essa oferta aqui está demais. Refrigerante Dory, 2 litros, sabores R$ 2,49. E essa oferta aqui, pessoal, é pra você fazer aquele cafezinho da tarde, acordar de manhã, pra despertar. Café Santa Clara, 250g, R$ 3,69. Baratíssimo. Nós temos aqui, ó, o flocão Dona Clara, 500g, R$ 0,89 cada. E aqui, a mistura para bolo, fina, 450g, por apenas R$ 2,89. Venha fazer o seu cadastro no Clube de Descontos aqui do Mercado do Bairro. Você vai fazer a sua feira economizando para mais informações aqui no Instagram. Mercado do Bairro BB tem tudo que você precisa saber. Ou então você liga pra gente. O telefone está na tela. Mercado do Bairro, aqui você faz economia de verdade, porque hoje é dia de fazer feira. Aqui, no Mercado do Bairro. Então, chega pra cá. Fala, pessoal. Vou te mostrar Super Choque. A escola é especializada em cursos da área de elétrica, eletrônica e tecnologia. Mas antes, deixa eu te mostrar o endereço. Aqui na Camino de Holanda, por trás do Liceu Paraibano. Conheça, a partir de agora, essa escola que é um sucesso em todo a Paraíba. Você vai conhecer, a partir de agora, a estrutura da Super Choque. Aqui, a recepção muito bem organizada. Bonita, né? Então, vamos conhecer agora os laboratórios. Aqui na Super Choque tem laboratórios modernos, uma bancada individual por aluno e professores altamente preparados. Tudo isso para facilitar o seu aprendizado. Então, venha para a Super Choque ser aluno e desfrutar de toda essa estrutura. O final do ano chegando, época de mudança, de muita renovação. E a dica de hoje são as tintas da Divercor. Um painel que tem dezenas de cores, desde as mais vibrantes, as tão lindas Candy Colors, você encontra na Divercor. E você, lojista que ainda não tem os nossos produtos, o telefone está aqui na tela. Temos tintas, massa corrida externa e interna e selador acrílico só da Divercor. Você, consumidor, exija essa marca. Divercor, mais cor para a sua vida. Mais utilidades, tudo para você. Cadeira sem braço de R$ 24,99 por R$ 19,99. Mesa de R$ 59,99 por R$ 44,99. Mop 360 com dois refis de R$ 69,99 por R$ 59,99. Resma de papel A4 de R$ 24,99 por R$ 19,99. Cesto telado, 30 litros de R$ 21,99 por R$ 16,99. Corre e aproveita! Mais utilidades, tudo para você. Gente, voltamos aqui com mais um Domingo na TV. E a gente tem um convite para fazer para a Elayne. Você faz, Cícero, o convite para ela? Faço. Elayne, como é que está a tua agenda hoje à tarde? Hoje? Sim. Está livre agora. Está livre? Está livre. Está livre? Vendeu tudo, né, Elayne? Vendeu tudo, não sei mais, né? Então você pode ir com a gente, Elayne, em alguns lugares? Claro! Pessoal, chegamos aqui nessa loja que anuncia no programa, parceira nossa, né? Belíssima! Do meu amigo Daniel, meu amigo Edson. Tamo junto e vamos entrar aqui na loja. Vamos, porque você que ainda não comprou sua roupa final de ano ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Belíssima moda feminina. Vem lá, na belíssima, que aqui tem. Está conhecida? Pois é, então vou anunciar agora aqui. Então, Miguel, meu amigo Edson, eles vão dar um look para você. É sério? Um look de final do ano. É sério? É sério. Porque você merece muito mais, muito mais do que aquele brinquedo, muito mais do que a venda de dinins. Tudo começou com o brinquedo, viu? Tudo começou com o brinquedo. Mas aqui na brincadeira não, viu, gente? Aqui é coisa séria, coisa séria. Então, acompanha o programa e aguarda aí que ela vai fazer as coisas. Elayne gosta de uma pegada mais praiana, né? Então, acho que poderia ser esse aqui, ó. E aí, pessoal? Olha, continuando aqui a nossa história, estamos aqui nos bancários, no Salão Ed Beauty. Fazer uma surpresa pra nossa querida Elayne. Você não pode perder. Entra aqui que vamos conferir tudo. A gente vai fazer uma surpresa aqui pra você, certo? Vamos entrar, vamos entrar pra ela ver o que se trata daqui. Vamos entrar. Então, você está no nosso dia de princesa aqui no Domingo na TV. Bom, pessoal, chegou o momento de você ver o resultado de todo o trabalho que foi feito aqui no Ed Beauty com a nossa personagem, Elayne. Tá ansiosa pra ver? Eu já vi, né? Eu tô super ansiosa, né? Não vejo a hora de conferir esse resultado desse dia de princesa que o Domingo na TV proporcionou pra Elayne. Elayne, como é que você tá se sentindo depois desse dia? Tô me sentindo maravilhosa, muito linda, como eu nunca me senti e tô muito, muito feliz. Muito, muito feliz. É, não dá nem pra explicar como eu tô me sentindo agora. E você pode rever esse programa no Portal T5. Acesse aí, portalt5.com.br. Lá tem um canal do Domingo na TV, você rever todos os programas. Sabe com quem você vai ficar agora? Com Elayne. Com Elayne. Com o Domingo Legal com... Celso Porteoli. É isso aí, pessoal. Até domingo que vem. Fique agora com ela aí. Modelo linda, maravilhosa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.